O que é isso? Segura em mim o mundo Pai, se eu estiver andando no caminho E não enxergar as armadilhas Vem com sua mão e me arranca de lá Pai, eu não confio em mim Eu não confio em mim Pai, eu não confio em mim Eu não confio Pai, o bem que eu quero eu não faço Mas o mal que eu não quero eu faço Eu preciso tanto redobrar a tensão Já dizia o apóstolo Pai, se eu estiver andando no caminho E não enxergar as armadilhas Pai, eu não confio em mim E não enxergar as armadilhas Eu não confio em mim Eu não confio em mim Eu não confio em mim Fala a mão pro céu Sabe o que eu sei Que sozinho eu não vou dar em nada Sabe o que mais eu sei Eu não confio em mim Eu não confio em mim Que me tira do rumo e do foco das doidas de Deus E a vida não flui, não flui, não flui Fala a mão pro céu E a vida não flui, não flui Não flui, não flui Não flui a vida, não flui, não Sabe o que eu fui Que sozinho eu não vou dar em nada Fala a mão pro céu Sabe o que mais eu sei Que o pecado me atrasa E me tira do rumo e do foco das doidas de Deus E a vida não flui, não flui, não flui, não flui Com você eu sou mais, mais de um dia a mais Com você eu sou exclusivamente um propósito Com você eu sou, com você eu vou Só com você eu sou quem realmente eu vim fazer Ai eu só confio em ti Eu só confio em ti Ai eu só confio em ti Eu só confio em Deus Meu Deus, 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 meu Deus Joga a mão pro céu, irmão Joga as suas duas mãos pro céu Joga as suas duas mãos pro céu E receba a vida do Espírito Santo na sua história Joga as suas duas mãos pro céu Joga as suas duas mãos pro céu Joga as suas duas mãos pro céu Pai, eu não confio em mim Eu não confio em mim Eu não confio em mim Pai, eu só confio em ti Joga a mão pro céu E calma, 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 calma Pai, eu só Eu já confio em ti Eu já confio em mim Eu já confio em mim Eu já confio em mim Nada se compara Nada é igual Nada é melhor Que te ter como amigo de Deus Imagina eu nada Amigo de alguém Amigo de alguém que é tudo Amigo de alguém que é Deus É maravilhoso É maravilhoso Amigo de alguém que é Deus 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 É maravilhoso É maravilhoso Acordar toda manhã e te chamar É Deus É Deus É Deus É Deus É Deus Amigo de alguém que é Deus É Deus É Deus É Deus Que eu nunca não estou só, é maravilhoso. É maravilhoso acordar toda manhã e te chamar de Deus. É maravilhoso, meu amigo, e te chamar de Deus. É maravilhoso saber que eu nunca não estou só, é maravilhoso. É maravilhoso viver na presença de Deus. Aleluia. Aplauda o Espírito Santo aí. Aplauda o Espírito Santo. Que que é isso, Belo Horizonte? Abre os braços, abre os braços, diz. Deus. Chame ele de pai, pai. Chame ele de amor. Aplauda o Espírito Santo. Aplauda o Espírito Santo. É farol, o farol do que eu preciso. As duas mãos lá em cima, batam palma comigo. O que eu preciso dizem que Deus. E olhar para o Espírito Santo. O que eu preciso dizem que Deus. E olhar para a tua luz para não me perder. Oh, meu Senhor, Tu é. Oh, meu comando. Sai do céu, meu horizonte. Que é a minha vida, que é o amor e o amor Que é o amor, que é o amor, que é o amor Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Os braços abertos pra abraçar a glória de Deus, vai Deus Essa mente de Pai Amor Grita o nome dele Que é o meu O farol, o farol Preciso Cadê as mãos? Lá em cima, por favor Porque eu preciso E olhar pra tua luta Que é o meu Senhor Tu é Sai do céu Sai, 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 sai Sai Perta a minha vida Fica comigo Essa é a sua casa Morra em mim Deixa eu te dizer Eu preciso Canta, 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 canta Mel fuego Perta a minha vida SI Se eu fizer ствora a minha vida Pegar a minha vida Na minha vida Na minha vida A minha vida Nãoieben Canta, 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 canta Música 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 Amém. 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 Amigo de Deus Eu eligo a Cristo E atrás de mim Já mori a minha vida Agora vivo A vida de Deus Eu eligo a Deus Eu eligo Ser amigo de Deus Eu eligo a Cristo E atrás de mim Já mori a minha vida Agora vivo A vida de Deus Eu o eligo Ser amigo de Deus Eu eligo a Cristo E atrás de mim Já mori a minha vida Agora vivo A vida de Deus Eu o eligo a Deus Eu o eligo a Deus Já mori a minha vida Agora vivo A vida de Deus Eu o eligo a假 Quando ninguém me vê Quando eu estou sozinho Com a minha dor No meu quarto de oração Já cansado de sofrer Meu coração quer desistir Então eu choro aos pés de Deus E Ele me abraça Quando ninguém me vê Na intimidade ali Quando só Deus me vê Quando ninguém me vê Quando eu estou sozinho Com a minha dor No meu quarto de oração Já cansado de sofrer Meu coração quer desistir Então eu choro aos pés de Deus E Ele me abraça Quando ninguém me vê Quando ninguém me vê Quando ninguém me vê Que Deus faz a obra em mim E é ali Só eu e Deus ali No quarto de oração No quarto de oração Com meu joelho no chão Que Deus faz a obra Quando ninguém me vê Quando ninguém me vê Quando eu estou sozinho Quando eu estou sozinho Com a minha dor No quarto de oração No quarto de oração Já cansado de sofrer Já cansado de sofrer E é ali E é ali Exatamente ali Quando ninguém me vê Quando ninguém me vê Que Deus faz a obra em mim E é ali E é ali Só eu e Deus ali No quarto de oração No quarto de oração Com meus joelhos no chão Que Deus faz a obra Quando ninguém me vê Quando ninguém me vê Quando ninguém me vê Quando ninguém me vê Então�� summando Yeah, yeah Yeah, yeah Mm-mm ears La-na-na Whoo Yeah, yeah, yeah And it's out La-wea Alleluia Yeah, yeah Yeah, yeah Mm-hmm La-na-na Yeah Wah Yeah, yeah, yeah Oh, oh Oh, 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 oh Jesus, já refugia a glória eterna, de Jesus o rei dos reis, breve os reinos desse mundo, seguirão as suas leis, os sinais da sua vida, mais demonstram cada vez, vencendo, Jesus, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem, Jesus, e o clarim que chama os crentes, a batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou, inimigo em retirada, seu furor patente, vencendo, vem, Jesus, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, 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 aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, aleluia, Oh, aleluia Vencendo bem Jesus Can I do something Jesus Oh, 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 oh Na, na, na Vencendo bem Vencendo bem Yeah, yeah, yeah Jesus Vencendo bem Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Eu quero ser Senhor amado Como um vaso nas mãos do oleiro Quebra minha vida E faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Um vaso novo Como tu queres Senhor amado Tu és o oleiro E eu o vaso Quebra minha vida E faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Senhor amado Eu quero ser Senhor amado Como um vaso nas mãos do oleiro Quebra minha vida E faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Um vaso novo Eu quero ser Senhor Um vaso novo 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 Tentei o meu caminho Mas nem cheguei perto de acertar Viajei a noite sem farol Meu pai Não te quero mais de longe Vem mais perto Refresca o calor deste deserto Refrigera minha alma, oh Deus Escuta o meu clamor, meu pai Vou resumir o que me aconteceu Tentei navegar sozinho E eu não conhecia o mar e não paguei Bati nas pedras do caminho E afundei Envolve a minha vida agora Em laços de misericórdia E arrasta meu barco pra um lugar Seguro e fica lá Comigo Pra sempre A minha vida pro destino certo Tentei o meu caminho Mas nem cheguei perto de acertar Viajei a noite sem farol Meu pai Eu não te quero mais de longe Vem mais perto E venho mais perto Refresca o calor deste deserto Refresca o calor deste deserto Tentei navegar sozinho Tentei navegar sozinho Eu não conhecia o mar e naufraguei Bati nas pedras do caminho E afundei Envolve a minha vida agora Em laços de misericórdia E arrasta meu barco pro lugar Seguro e fica lá Comigo Comigo Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre É assim na vida de todo mundo Meu Deus Olha meu pai Tentei navegar sozinho Eu não conhecia o mar e naufraguei E afundei Bati nas pedras do caminho E afundei Envolve a minha vida agora Em laços de misericórdia E arrasta meu barco pro lugar Seguro e fica lá Comigo Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Eu não conhecia o mar e naufraguei Eu não conhecia o mar e naufraguei Eu não conhecia o mar e naufraguei Porque eu sofri com meu sofrimento Meu Deus Porque eu não sei andar sozinho Deus Quanto tempo eu andei Quanto tempo eu andei Quanto tempo eu fiquei Sem sua luz Sem sua luz Me faz Me faz Viver Brilha sua luz Me faz Me faz Permanecer Me faz Meu amor Canta aí Meu Deus, por que eu não sei andar sozinho? Meu Deus, quanto tempo eu andei? Pai, quanto tempo eu fiquei sem sua luz? Meu Senhor, meu Rei, meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem tua presença. Por que eu sofri? Como eu sofri? Meu Deus, por que eu não sei andar sozinho? Meu Deus, quanto tempo eu andei? Pai, quanto tempo eu fiquei sem sua luz? Sai do chão pra mim, sai, sai, sai! Me faz viver, brilhe a sua luz. Me faz permanecer, me faz... O mundo nos pede respostas As pessoas nos pedem respostas Todo mundo quer saber Como é que a gente vai fazer Para vencer Isso que está acabando com a gente Isso vira conversa nas rodas Como é que ele vai fazer Agora não tem mais jeito De certa forma as pessoas até se alegram A verdade é que nós não temos essa resposta Porque nós não sabemos como é que Deus vai fazer Nós só temos uma certeza Ele vai fazer o milagre na nossa vida E nós vamos viver coisas tremendas Em nome de Jesus A única resposta que nós temos para as pessoas É essa resposta aqui A resposta é que Eu vivo de milagres Dessa vez Vai ser mais um milagre Eu não sei Como Deus irá fazer Mas eu sei Vai ser Perfeito Como tudo o que ele faz Não, não há lugar Não há lugar melhor Que o lugar que eu sinto Que o Senhor está Só nesse lugar O medo perde a vez E dá lugar a fé Capaz de me levar A paz Que acende Todo entendimento Quem vê de fora Não entende Como é que eles estão de fé Como eles conseguiram A resposta é que eu vivo de milagres Dessa vez Dessa vez Vai ser mais um milagre Eu não sei Como Deus irá fazer Mas eu sei E vai ser perfeito Como tudo o que eles faz Não, não há lugar Não, não há lugar Não há lugar melhor Que o lugar que eu sinto Que o Senhor está Só nesse lugar O medo perde a vez E dá lugar a vez E dá lugar a fé Capaz de me levar A paz Que excede Todo entende Perfeito Quem vê de fora Não entende Como é que ele ainda está De pé Oh, meu Deus do céu Como eles conseguiram A resposta é que eu vivo de milagres Dessa vez Vai ser mais um milagre Eu não sei Como Deus irá fazer Mas eu sei Vai ser Perfeito Como tudo Tudo, tudo, tudo Que ele faz Uh, 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 uh A resposta é que Eu vivo de milagres Dessa vez Vai ser mais um milagre Eu não sei Como Deus irá fazer Mas eu sei Vai ser Perfeito Perfeito Como tudo Que ele faz Mas eu sei Vai ser Perfeito Perfeito Como tudo Que ele faz Ai... A CIDADE NO BRASIL Pai, quero diluir minha vida em Ti Ter as minhas veias cheias de unção Viver só você e morrer completamente pra mim Pai, quero estar pertinho até sermos um Sem a sua glória eu sou só mais um Mas contigo eu tenho toda a força de Deus Talis, joelho no chão e boca no pó Vou falar agora, ouça minha voz Filho, eu já ouvi outros tantos orarem assim Mas, depois que eu usei, o coração mudou Fui abandonado, não fui mais o centro Toda glória é minha e de mais ninguém Talis, humildade sempre A soberba não, coração em mim Tudo é vaidade Estou procurando por adoração Pai, então, o que queres de mim? Oh, Talis, vou te dizer o que eu quero de Ti Me ame mais que tudo Me queira mais que ao mundo Amor, mergulha no meu livro Filho, eu insisto em Te fazer reinar E só mais uma coisa, Talis Ame o seu próximo Ajude o seu irmão Que o que você faz por ele Você faz por mim Ame o seu irmão Pai, quero diluir minha vida em Ti Ter as minhas veias cheias de um chão Viver só você E morrer completamente pra mim Pai, quero estar pertinho Até sermos um Sem a sua glória Eu sou só mais um Mas contigo eu tenho Toda a força de Deus Talis, joelho no chão E boca no pó Vou falar agora Ouça minha voz Filho, eu já ouvi Outros tantos O ouro aranhas Mas, depois que eu usei O coração mudou Fui abandonado Não fui mais o centro Toda a glória é minha E de mais ninguém Talis, humildade sempre A sofrer batam Coração em mim Tudo é vaidade Estou procurando Estou procurando Por adoração Pai, então O que queres de mim? Oh, Talis Vou te dizer O que eu quero de ti É isso que Deus quer de você Me ame mais que tudo Eu sou Me queira mais que ao mundo Amor Mergulha no meu livro Filho, eu insisto Em te fazer reinar E só mais uma Coração em mim Talis Amo Seu próximo Yeah, yeah Ajude o seu irmão Que o que você faz por ele Você faz por mim Faz Faz O que você faz por ele Por ele Por ele Por ele Well, 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 well Cruz Vida De cruz Vai pra cruz Meu irmão Vai pra cruz Me ame mais Que tudo Eu sou Me queira mais Que ao mundo Amor Mergulha no meu livro Filho, eu insisto Em te fazer reinar E só mais uma coisa, Alice É do seu próximo Ajude o seu irmão Que o que você faz por ele Você faz por mim Você faz 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 Espírito Santo Eu não quero mais viver Longe da tua presença Meu Senhor Hoje quero voltar Voltar ao início de tudo De quando eu era feliz Sentia a tua presença Caminhava ali no seu jardim Te encontrava todo dia Mas me perdi Senhor No caminhar Tentei andar sozinho Na aventura Dessa vida Foi só ilusão Confesso que Andei perdido Sim Mas hoje eu te devolvo O coração Arrependido De tudo Que fez Quero voltar Senhor Para os teus rios Me molha Me lavar Me ensina Me inspira E arre Outra vez No meu coração Me molha Me lavar Me ensina Me inspirar Me inspirar E arre Outra vez No meu coração De braços abertos Quero te receber Filho, eu estava Esperando você Você pra mim é tudo Eu sonhei um dia Eu te amo Muito Yeah De braços abertos Quero te receber Filho, eu estava Esperando você Pra mim Você é tudo Eu sonhei um dia Eu te amo De braços abertos Quero te receber Filho, eu estava Esperando você Pra mim Você é tudo De braços abertos De braços abertos Quero te receber Filho, eu estava Filho, eu estava Pra mim Você é tudo Eu sonhei um dia Eu te amo De braços abertos Quero te receber Filho, eu estava Esperando você Pra mim Você é tudo Eu sonhei um dia Eu te amo 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 Voltar ao início De tudo De quando eu era feliz Tendia a tua presença Caminhava ali no seu jardim Te encontrava todo dia Mas me perdi, Senhor, no caminhar Tentei andar sozinho na aventura A aventura dessa vida Foi só ilusão Confesso que ia ter perdido, Senhor Mas hoje eu te derrubo um coração Arrependido Prostrado Quero voltar, Senhor, para os teus rios Volta Volta Me lava Me molha Me inspirar Me inspirar E ardi Outra vez No meu coração Me molha Me lava Me inspirar Me inspirar E ardi Outra vez Com fogo Com fogo Com fogo Me molha Me lava Me lava A glória Da segunda casa Deus A glória Me molha Me lava Me inspira Me ensina Deus E ardi E ardi Com fogo E ardi Outra vez No meu coração E ardi E ardi E ardi Outra vez No meu coração E ardi E ardi O meu coração Espírito Santo de Deus Espírito Santo Espírito Santo Oh Oh Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Deus, mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim Não é mesmo? Eu sei Seus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda o seu caminho Eu confio E Deus, por que sou tão pequenino assim? Eu vou ficar quietinho aqui no seu corpo Esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vai cuidar de mim E o seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Vê se é assim com você também Deus, mesmo que eu não consigo entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim E eu sei Teus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda o teu caminho Eu confio E Deus, por que sou tão pequenino assim? Ou ficar quietinho aqui no seu corpo Esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vais cuidar de mim E o seu melhor está por vir Quem crê? Eu sei que é o melhor pra mim Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Meu Deus Eu sei que é o melhor pra mim Eu sei que até aman Eu estava longe Estava perdido Desacreditado Mas Jesus me achou Me deu um abraço Desse que tira o pé da gente do chão Do chão Do chão Do chão Sou a sua Cava agora Ele é o meu amor Eu me lembro Muito bem De quando eu nem Era seu E hoje não existe mais Imaginar a minha vida sem ti Sou outra pessoa Assim Nem parece que sou eu É Jesus vivendo em mim É a sua vida conduzindo a minha Hoje eu sou sua vida Em minha vida Tenho um sorriso lindo Nem preciso fingir Eu carrego a glória De Deus Eu estava cego E vivia solto No caminho errado Mas Jesus me achou Quem foi achado por ele aí também Deixa eu ver Me deu um abraço Desse que tira o pé da gente Do chão Do chão Do chão Do chão Sabe aquele abraço Sou a sua Casa Agora Ele é o meu amor Eu me lembro Muito bem De quando eu nem Era seu E hoje não existe mais Imaginar a minha vida sem ti Sou outra pessoa Sim Nem parece que sou eu É Jesus vivendo em mim Eu me lembro Eu me lembro muito bem Eu me lembro muito bem De quando eu nem Era seu E hoje não existe mais Imaginar a minha vida sem ti Imaginar a minha vida sem ti Sem outra pessoa Sim Nem parece que sou eu É Jesus É Jesus vivendo em mim Cheio Metais Por favor Eu me lembro muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Eu me lembro muito bem Eu me lembro muito bem De quando eu nem Era seu E hoje não existe mais Imaginar a minha vida sem ti Sou outra pessoa sim Me parece que estou eu E é Jesus vivendo em mim É sua vida conduzindo a minha Hoje eu sou sua vida em minha vida Tenho um sorriso lindo Nem preciso fingir Eu carrego a glória de Deus Eu estava longe Estava perdido Desacreditado Mas Jesus me achou Desacreditado 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 Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Déjame decir lo que necesito a Dios, necesito del Señor. Déjame decir lo que necesito a Dios, necesito del Señor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse Deus, Ele é contigo Aonde você estiver Ele é abrigo do seu amigo Deus provendeu Não pode confiar Não pode confiar Porque Ele é contigo Ele é contigo Aonde você estiver Marcos Kinder Ele é abrigo do seu amigo Deus provendeu Não pode confiar Não pode confiar Aleluia 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 Eu sinto falta da sua voz Me chamando pra entrar Eu sinto tanta saudade De caminhar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Pai Eu sei que não mereço mais Eu não tenho pra onde ir Eu sinto tanta saudade De conversar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Do meu pai Eu vou voltar Eu vou voltar Pra casa do pai Eu quero o favor Da casa do meu pai E repousar tranquilo Nos braços do meu pai Do meu pai Eu sinto falta Da sua voz Deus Me chamando pra entrar Eu sinto tanta saudade De caminhar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Pai, eu sei que não mereço mais Eu não tenho pra onde ir Eu sinto tanta saudade Eu sinto tanta saudade De conversar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Do meu pai Eu vou voltar Eu vou voltar Pra casa do pai Eu quero o amor Da casa do meu pai E repousar tranquilo Nos braços do meu pai Do meu pai Do meu pai Do meu pai Eu vou voltar Pra casa do pai Eu quero o amor Da casa do meu pai E repousar tranquilo Nos braços do meu pai Nos braços do meu pai Do meu pai Do meu pai Eu vou voltar Eu vou voltar Pra casa do meu pai Eu quero o amor Eu quero o amor De volta Glória a Deus E... Do meu pai E... Eu quero nunca mais viver Sem tua presença Por que sofri como eu sofri E meu Deus Eu o encontrei sem tua presença Por que sofri como eu sofri E meu Deus Eu não quero nunca mais Ficando sem tua presença Por que sofri como eu sofri Amém. 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 Desespero. Nós. Pensamos que o nosso problema é grande. E esquecemos a grandeza de Deus. Ele é Deus. Desanimados de reclamar, pensamos que Ele não ouviu. E então, dá uma vontade de chorar. Eu sei. Não dá mais pra aguentar. Eu olho pro alto. Vem o socorro. Meu Deus pode fazer muito mais. Ele te ouve. Ele te ouve. Cristo te ouve. Escuta as suas orações. Ele vai te atender. Deus do impossível. Deus do impossível. Tudo é possível. Basta crer. Que Deus pode fazer. Infinitamente mais. Infinitamente mais. Infinitamente mais. Infinitamente mais. E nós. Nós. Pensamos que o nosso problema é grande. E esquecemos da grandeza de Deus. Desanimados. Desanimados de reclamar, pensamos que Ele não ouviu. Nós. E assim. Dá uma vontade de chorar. Eu sei Não dá mais pra aguentar Eu olho pro alto Vem o socorro Jesus pode fazer Muito mais Ele te ouve Cristo te ouve E escuta as suas orações Ele vai te atender Deus do impossível Deus Tudo é possível Tudo é possível Meu Deus pode fazer Infinitamente mais Ele te ouve Cristo te ouve Te ouve Escuta as suas orações Ele vai te atender Deus do impossível Tudo é possível Eu basta crer Meu Deus pode fazer Infinitamente mais Meu Deus pode fazer Infinitamente mais Meu Deus pode fazer Infinitamente mais 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 E aí, como é que você vai fazer? Onde está seu Deus? Vamos ver se ele pode te livrar agora Daniel, a esperança acabou junto com você Essa cova é o seu fim, era o que os inimigos esperavam Mas meu Deus mandou seu anjo forte E fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano a mim Passei a noite nessa cova, mas estou saindo vencedor E os meus inimigos foram destruídos na armadilha que eles prepararam pra mim Oh, 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 oh Ele livra e sobra com as sinais de maravilha do céu e na terra Eu sou mais que vencedor O Deus Daniel é o meu Deus O Deus Daniel é o meu Deus E aí, como é que você vai fazer? Onde está seu Deus? Vamos ver se ele pode te livrar agora Daniel, a esperança acabou junto com você Essa cova é o seu fim, era o que os inimigos esperavam Mas meu Deus mandou seu anjo forte E fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano a mim Passei a noite nessa cova, mas estou saindo vencedor E os meus inimigos foram destruídos na armadilha que eles prepararam pra mim Oh, 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 oh Ele livra e sobra com as sinais de maravilha do céu e na terra Ele livra e sobra com as sinais de maravilha do céu e na terra O Deus Daniel é o meu Deus O Deus Daniel é o meu Deus O Deus Daniel é o meu Deus Ele livra e sobra com as suas 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ele livra e salva Aquele ano de maravilha no céu e no céu E eu sou a mágica do C.C. Oh, 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 oh O Deus de Daniel é o meu Deus Tão bom saber que o Senhor nos ama, Pai Mesmo sendo assim Pobre pecador, Deus me ama Oh, 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 oh Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer Deus me ama Se eu estou forte, se eu estou de pé Se eu estou fraco, se eu estou caído Ele não deixa de me amar E não, sem o Seu amor Sem o Seu perdão O que seria de mim? Deus, Deus me amou tanto Que entregou Seu Filho Pra morrer em meu lugar Fica bem forte, Deus me ama Deus, Deus me ama Oh, Deus O Seu amor é tão grande e condicional Deus, Deus me ama E Ele está sempre De braços abertos pra mim Onde estão os gratos, pelo amor de Deus? Onde estão os gratos, pelo amor de Deus? Onde estão os gratos, pelo amor de Deus? Dá um abraço assim, você mesmo Canta, canta Mesmo sendo assim Se abraça Pobre pecador Mesmo assim, Deus Mesmo assim Mesmo assim, Deus Mesmo sendo falido Mesmo sem merecer Se eu estou forte Se eu estou forte Se eu estou de pé Deus me ama Eu Se eu estou fraco E aí? Se eu estou caído Ele não deixa de me amar Se não Sem o Seu amor Sem o Seu perdão O que seria De mim Deus me ama O Senhor é meu pastor E O que eu camine por ele Pai de sombra e de morte Eu não temerei Eu não temerei Deserto Lugar de luta Lugar de luta E dificuldade O adversário O oportunista Vem a dizer Que não posso mais Que estou Bajo uma promessa Há um bom Eu sei que a minha esperança 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 Vem sim Todos sabem que vence Eu sei que a minha esperança Eu sei que a minha esperança Eu sei que a minha esperança Não pode ser frustrada Porque o Senhor é meu pastor E Aunque eu camine por ele Pai de sombra e de morte Eu não temerei Eu não temerei Deserto Lugar de luta e dificuldade De adversário O oportunista Vem a dizer Que não posso mais Eu estou Bajo uma promessa Há um bom Futebol Eu sei que a minha esperança Não pode ser Fusada Eu sei que a minha esperança Eu sei que a minha esperança É testifizar E o milagro que Deus vai ser E desciando Enci Todos sabrão que Nancy, eu sigo amor de Jesus, eu sou o líder de vitória Eu sei que viveré para testificar O milagro que Deus vai ser e ser desejado Nancy, todos sabrán que Nancy, assim como Jesus, eu sou o líder de vitória Você terminará até te visitar O milagro que Deus vai ser e ser desejado Nancy, todos sabrán que Nancy, assim como Jesus, eu sou o líder de vitória Nancy, todos sabrán que Nancy, assim como Jesus, eu sou o líder de vitória Jesus pode escrever a sua história de novo Olha o que ele fez comigo A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim Mas olha o que ele fez comigo No olhar eu carregava um pouco de morte E a minha festa tava tão vazia de sorriso E quando eu pensei que o rio ia secar Olha o que ele fez comigo Vai fazer assim contigo hoje Um dia já cansado eu disse Pai não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Pedi perdão, me humilhei, chorei como eu chorei Deus sabe quando eu chorei E ele foi fiel comigo Arrancou aquela tristeza que doía Me lavou com o seu sangue e perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez comigo Olha o que ele fez comigo Vai fazer assim contigo hoje Ele é meu melhor amigo Viver com o meu Jesus Viver com o meu Jesus é lindo Junte suas forças Clame a Deus Ele escuta o grito Do seu fraco coração Eu não tinha nada E agora eu tenho vida E uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Escrita pelo dedo de Deus Escrita pelo dedo de Deus Um dia já cansado eu disse Pai não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Pedir perdão, me humilhei, chorei como eu chorei E ele foi fiel comigo Arrancou aquela tristeza que doía Me lavou com o seu sangue e perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez comigo Ele é meu melhor amigo Ele é meu melhor amigo Viver com o meu Jesus é lindo Junte suas forças E clame a Deus Ele escuta o grito Do seu fraco coração Eu não tinha nada E agora eu tenho vida E uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Escrita pelo dedo de Deus Escrita pelo dedo de Deus E agora eu tenho vida Obrigado.